Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Rafa Leixo Dog Lion. Se você ainda não me conhece, esse sou eu, Rafa Leixo da Dog Lion, adestrador e comportamentalista canino, idealizador do manual do cão ideal e eu venho ajudando pessoas comuns a ensinar, educar, adestrar e entender melhor os seus cães. Nesse dia 3 de janeiro a gente voltou da minha hospedagem, do meu sítio, onde eu faço hospedagem e lá eu tenho todos os aparatos para que eu possa dar banho nos meus cães e lógico nos cães que lá ficam hospedados. Então eu deixo para eu dar banho, eu gosto de eu dar banho, eu gosto, sabe aquele negócio de ir lá, dar aquela esfregada e tal. Eu fico lá, a gente fica meio que batendo um papo, eu converso com o meu cachorro, então eu me sinto bem, eu acho muito prazeroso fazer aquilo, então eu faço com muito prazer. Então eu deixo para dar banho na Scully nos momentos em que eu estou lá. Mas nessa virada de ano, nessa fase que, nesse tempo que eu fiquei lá no sítio, né, eu tive que voltar num estalo, tipo assim, aconteceu um negócio aqui particular e aí eu tive que sair correndo de lá e voltar para São Paulo. Então acabei trazendo a Scully sem banho, imagina como ela estava. Ela volta, tipo assim, meu, acabada, real, acabada. E não deu para dar banho, então, o que aconteceu? Eu precisava ir levar ela tomar banho, né, para, pô, começar um ano legal, né? Fui ao pet shop, ao pet shop o qual eu conheço a dona, ao qual é perto da minha casa e ao qual ela já tomou alguns banhos lá. Não é frequente, até pelo que eu já expliquei para vocês, mas ela já tomou alguns banhos lá. Se liga só, o que eu faço e algumas das dicas que eu dou para que você, quando for levar o seu cachorro tomar banho, faça também e que seja bom para ele, que seja melhor para ele. Sempre levar o cachorro antes de tomar banho para passear. Por quê? Porque o seu cachorro já fica mais cansado. Ao ficar mais cansado, a tendência dele dar menos trabalho e do processo do banho ser mais rápido é muito maior. Por quê? Ele vai se mexer menos, ele vai causar menos lá com o banhista, o tosador e tudo mais, tá? Eu sempre levo, né, a Scully a pé e sempre busco a Scully a pé também. Por quê? Eu já consigo potencializar o gasto de energia dela do dia. Além do passeio, ela também tem um gasto de energia enquanto está lá tomando banho. É cansativo para o cachorro, não é nada normal. Não é assim como para a gente, ah, vou tomar banho, vai, vai lá e toma banho e está tudo certo e sai andando. Então, para o cachorro tem um processo cansativo. Eu prefiro que os meus cães, sempre que transportados dentro do carro, seja sempre na caixa de transporte, por uma questão de segurança. Quando é feito esse transporte, geralmente as pessoas pedem para que o taxidog, né, o local, leve o cachorro até o prédio e aí de lá o cachorro é entregue para o dono, para o dono, para o tutor. Eu não gosto disso, eu acho que a responsabilidade do pet é com o cão dentro do pet shop, então ele tem a responsabilidade de ir lá dentro, está na responsa deles. Então, de dar o melhor banho, de fazer a melhor tosa, de não machucar, né, de passar o melhor produto, então tudo isso está ligado aí dentro do pet, tá? Então não acho legal, isso é uma coisa minha que eu estou passando para vocês, se vocês quiserem, vocês seguem. Eu não gosto que utilizem máquina, tá? Então a utilização da máquina, máquina de raspar para fazer uma tosa higiênica, se ela não for feita com muito cuidado, né, e às vezes depende da demanda, eles estão numa correria, alguma coisa mais rápida, eu não estou falando que isso sempre acontece, tá? Mas eu evito, quanto mais eu puder evitar, eu vou evitar que aconteça qualquer coisa com os meus cachorros. Então eu peço para que a tosa higiênica seja feita sempre na tesoura, por quê? Não fica pinicando depois, tá? O cachorro depois não fica se coçando, tal, então isso ajuda bastante aí e tem cachorros que tem alergia, não é o caso da Scully, né, tem cachorros que tem alergia à máquina. Se tiver muito quente, eu peço para que dê banho de gelado para quase morno, tá? Por quê? Porque eu evito que o meu cachorro fique arfando muito tempo, então ele mantém a temperatura corporal mais, vamos falar assim, mais normal. Se vocês não sabem, a temperatura corporal dos cães é mais alta do que as nossas, então o cachorro tende a ter essa troca, essa troca de ar mais constante do que a gente, até porque eles fazem a troca de calor pelas patas e pela barriga. A respiração, ela também influencia, mas não é porque seu cachorro está com a boca aberta ou está arfando que ele está cansado. E uma outra coisa que eu não gosto é que passe perfume, tá? Eu não curto que passe perfume e não é por uma questão minha, tá? Se fosse uma questão minha, eu ia comprar um perfume melhor lá para as cães, eu não ia dar aqueles perfumes de cachorro, eu ia ser um perfume melhor. Mas o negócio é o seguinte, o perfume, ele não faz bem, não é legal para o cachorro por uma questão da sensibilidade olfativa dos cães. Todo mundo sabe que os cães têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa olfativa. Então se aquele perfume do pet, ou dentro do pet, ou do seu cachorro já fica forte para a gente, imagina para o seu cachorro cheirar aquilo o tempo todo. Em relação à quantidade de banho, eu não sei quando vai ser o próximo banho da Scully, geralmente a cada 3 ou 4 meses, mas não necessariamente seguindo essa regra. Beleza? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um outro conteúdo aqui, o Notícia do Cão, eu vou deixar ele aqui embaixo para você, que eu falo como que eu faço a limpeza da Scully diariamente, como a questão de escovação e tudo mais, tá bom? Para ajudar vocês aí nesse negócio, vocês devem estar malucos, querendo me xingar, falar um monte, como assim você não dá banho no seu cachorro? Escreve aqui embaixo, a gente vai conversar sobre isso, beleza? Além disso, se você curtiu esse vídeo, já dá aquele joinha e não esquece de se inscrever no canal. Aqui em cima vai ter um sininho, você vai clicar no sininho para abadalar toda vez que entrar um conteúdo novo para você. A gente se vê então em uma próxima dica e num próximo vídeo. Eu fico por aqui. Fui!